Tô de volta! Com as afiates da minha cara que eu sou bonito! Cavalinho, 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 cavalinho... Eita! Hoje é quarta-feira de arromba nas lojas Imperador. Tô de volta! Vem pra cá, cowboy! Uou! Tchê, 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 tchê! Tem promoção hoje? Hoje é quarta-feira, Semana das Mães e o presente da mamãe tá aqui nas lojas Imperador esperando você! Então vamos às promoções pra você aproveitar. Não deixe pra comprar em cima da hora! Não deixe pra comprar o presente da mamãe em cima da hora, porque na minha mão já tem! Olha só que lindo, olha só essa ilha! Essa filha! Mostra, mostra essa ilha! Isso aqui é um jogo de banho, jogo de banho, apel! São duas peças nesta quarta-feira, 26 e 90! Eita, então corre pra cá, corre pra cá, são poucas unidades, tem mais promoções, cowboy! Tem também, temos aqui pra você, olha aqui, um conjunto de copos da marca Nadir. Somente hoje, 9 e 60! 9 e 60! Uma pechincha! Vem pra cá, o que é que tem mais, cowboy? Olha só que lindo, olha só que lindo! Isso aqui é coxa teca 100% algodão, lembrando que é 100% algodão que tá na promoção. É casal na promoção Imperador, 32 e 80! Eita, promoção que não acaba mais, meu filho! Os confortáveis travesseiros da marca Popô, é, da marca Popô, são estampados confortáveis e duráveis pra você na promoção hoje, sabe quanto? Sim! Só 8 e 90! 8 e 90! Eita, 8 e 90! A gente tem mais, olha, tem ali, olha, o setor de tecidos, uma infinidade de tecidos, olha o Léo brilhando ali, olha o Léo brilhando! É isso, o setor de tecidos ali, claro, aqui pra você escolher o tecido pra mamãe também que gosta! E sem falar também no nosso setor de cortinas também, tem cortinas Belas Janelas, são mais de 80 modelos, tem cortinas pra quarto, cortinas pra sala, cortinas em blackout! Eita, onde é que fica a loja Imperador, cowboy? Facim, 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 aqui no Parque Solon de Lucena, ao lado do Banco Itaú! Lembramos que vendemos tudo em todos os cartões de crédito! E dividimos em até 10 vezes sem juros das compras a partir de 120 reais! Eita, é por isso que é a alegria do povo! É comprar nas lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste! Agora vamos falar de oportunidades!